Se o Senhor me for roubado, eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou, meu amor, recebeu Em mim essa incrível saudade, ser por vontade de Deus valem, valem Se o Senhor me for roubado, eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou, meu amor, recebeu Em mim essa incrível saudade, ser por vontade de Deus valem, valem Se pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado Vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas brincadeiras do passado, corteja meu cerrado Em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar Por você Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar Se o Senhor me for roubado, eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou, meu amor, recebeu Em mim essa incrível saudade Se a tua vontade de Deus valei, valei Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou Meu amor semeou Em mim essa incrível saudade Se a tua vontade de Deus valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Corteja o meu cerrado Em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo deixeu chorar por você Serei feliz de novo Meu povo deixeu chorar por você Serei feliz de novo Meu povo deixeu chorar Meu povo deixeu chorar por você O que é isso?